Vamos lá, mais uma vez aqui pra vocês com o nosso querido, maravilhoso Manda Chuva e que, por sinal, você manda o seu vídeo do craque raiz pra gente arrebentar a boca do balão e pra que a gente possa mostrar vocês todos, de todas as partes do mundo, diga-se de passagem, não precisa ser só aqui do Brasil, não. Vamos lá ver os lances aí, Batistinha. Nossa, deu o tapa, camisa 10. Olha lá, vai pra... Ah, eu vi esse gol, cara. Olha, eu vi esse gol. Pô, sacanagem, cara. Dá uma olhada que ele faz pro goleiro. Cara, eu vi esse gol já. Esse gol é demais, cara. Golaço, ó. Gol de craque, o cara tentou bater nele. O outro também, ó. O goleiro vem, cara, golaço. Gol do Giovanni, lembra do Giovanni que fez o gol como esse no Santos, o Amoroso no Guarani? Mais ou menos. Coloca o outro, Batistinha. Vambora. Aí, ó, canhoto, sempre bom de bola. Mete ali três dedos. Clube Atlético, mira só o Paulista. Olha lá, meteu. Ah, valeu, zagueirão. Olha o que o zagueiro fez, cara. Ele dominou a bola. Olha lá, o goleirão falhou. Aí, ele foi dominar com a direita, bateu no pé esquerdo e depois ele fez o gol. Pô, golaço. Gol do c****. Gol bonito. Vamos lá pro terceiro, Batistinha. Vambora. Tirou, bateu escanteio, dominou no peito, bateu de fora da área. Que golaço. Golaço, golaço, golaço. E todo mundo entrou pra abraçar, ó. Cara, com a camisa do Vasco, ó. Mais ou menos como o Zidane. Mais ou menos como o gol do Zidane. Aí, ó. Veio, golaço. Defendeu o goleiro. Aí deu. Caraca, que golaço de calcanhar. Fala só que se... O cara usa a força dele, tira e faz o gol de calcanhar, ó. Ó. Pô, sai com força. O goleirão não esperou. Aí, ó. Esse campo não é pra qualquer um. Caraca. Meteu a bola, ele meteu com a perna direita. Meteu com a perna direita de chapa, sabe? Assim, ó. Pum. Que golaço. Gol lindo do outro lado. Parabéns aí, aí, ó. Moleque batendo a falta. Molequinho jogando com os mais... Não, não, não. Todo moleque enretado. Aí ele bate a falta com precisão, que é o goleirão vai na bola, ó. Faz o golaço. Legal, solta o outro. Cara, pela bola, mano. Os caras golbubutam de falta, cara. Às vezes dá tanta saudade de jogar bola. Nossa, a bola passa no meio da barreira. Deve ser numa selva, né? E aí tá o craque raiz, né? Mais de uma vez, a gente mostrando pra vocês o quanto que é importante a colaboração de vocês e mandaram os vídeos dos filhos, dos pais, dos avós. Vem com a gente aí.